Da Rádio Nova Terra FM, 92.3, de segunda às sexta, a partir das 14h às 15h. É muito legal, né? E sempre falando, TV Agendão e Balcão de Negócio Online, do jeitinho que você gosta. Dias Duran, a voz mais bonita da internet. É, agora a gente vai fazer um convite todo especial. Vamos chamar a atenção você que tem mais de 60 anos, né? E quer passar um domingo feliz? Um domingo de Páscoa? Com seus netos, filhos, sobrinho, bisneto e tudo mais? Vem aqui no restaurante Feijão de Corda, reserva antecipadas de mesas. Telefone 011-4384-3511. 43-84-3511. É bom demais. Vocês irão saborear uma comida tipicamente nordestina, só que no restaurante Feijão de Corda original. Avenida Irante Sanazá, 188 Jardim Bela Vista, Osasco, São Paulo. Estamos esperando você e tua família. Um aluzinho mais. Estamos convidando também todos os familiares dos lojistas e comerciantes aqui da Avenida Irante Sanazá para esse encontro, né? É festivo, agora domingo de Páscoa, né? E tenho certeza que vocês irão gostar. O ambiente é tranquilo, com segurança, com manobrista, telão, monitor de TV, LEDs, né? E tudo mais para você curtir e saborear uma ótima comida típica nordestina nesse domingão de Páscoa, né? É aqui o restaurante Feijão de Corda e também o Balcão de Negócio Online estará aqui visitando, dando toda a cobertura desse evento maravilhoso. Música Música E aqui vai mais uma vez a nossa viatura de porta em porta, convidando a você, né? Visitando esse bairro maravilhoso, Jardim Bela Vista, né? Que é um bairro tranquilo, né? E tenho certeza, depois desse programa aqui de televisão, esse bairro vai ter muita segurança. E garanto, hein, pessoal? Surpresa, hein? Surpresa, hein? É, Dias Duran, com a TV Agendão pela internet. Então, queremos o quê? A participação de vocês, amigos, vizinho, dona de casa, né? Grupo da terceira idade, né? E tudo mais. Com as crianças e saboreando uma comida nordestina, nordestina de primeira qualidade, típica mesmo. Só aqui, no restaurante Feijão de Corda, bem pertinho de você, aqui na Avenida Irã de San Azar, Sante 88, Jardim Bela Vista, Osasco, São Paulo. Reserva de mesas, né? Vamos anotar. Agora pega a sua canetinha, enquanto passa o nosso carro, mas não tem problema. Eu vou falar bem devagarzinho. 43-84-3511, 43-84-3511, 011, hein? E tem mais, e tem mais. Aqui aceitamos cartão Visa e Mastercard, né? É tão legal, hein? Vem aqui curtir esse domingão com a sua família e todos os seus amigos e vizinhos, que é o mais importante, né? Pela primeira vez, o seu bairro na TV, aqui em Jardim Bela Vista, agora na TV Agendão, hein? Vocês irão ver vários videoclipes, né? Exibidos aqui no nosso telão, na nossa TV. E, além disso, após o almoço, né? O que é que vocês irão assistir? É o nosso mega show do Domingo de Páscoa, com os artistas aqui, contratados pelo Feijão de Corda, tudo cantando ao vivo e mais convidados, né? É muito legal, apresentando sertanejo, samba, música popular brasileira, músicas românticas, nostálgicas, né? Músicas variadas, forró pé de serra e tudo mais. Não é legal? É, mas quem está falando para você? Sou eu, o Dias Duran, a voz mais bonita da internet, pelo site tvagendão.com.br. Vamos lá, tvagendão.com.br. É muito legal e eu vou ficando por aqui e só dizendo que, nesse domingo, dia 27, estarei lado a lado, lá na portaria, né? A entrada é grátis. É G-R-A-T-I-S. Eu falei que é grátis. Você vem almoçar com a gente, não é legal? É legal, mamãe, eu fui, eu disse, já, já, no restaurante Feijão de Corda, Avenida Irante, Sanazar, 188, Expo Rádio, é a primeira rádio web, é, mas com a diferença chegando até a sua casa, porta a porta. Fui! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal